Começa, meu Corpo de Pedala! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas! Estamos aqui em Ribeirão Pires, no frio gostoso! Eu queria estar aí com você na sua casa, quentinho e bem aconchegado. Hoje vamos dar um rolezinho. Qual que é o rolezinho hoje, Tico? Rolezinho com isso. Rolezinho com isso. Rolezinho com a Renata Paulzoni. Cá comigo está Dom Mário, Sr. Tico, Talibã. Vamos dar um rolezinho e curtir esse dia gostoso, né? Bem curtinho. Gordo pedala. E vem de carro também. Você vem de carro também, safado? Você nem, eu vim pedalar. Você é corajoso. Filma, 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 filma. Os caras quase pisei na merda. Já se inscreveu no canal, dê like, dê joinha, cita as listas do pedal, vamos que vamos. Hoje, pedalzinho aqui com o pessoal da Beach Girls. Vamos dar um rolezinho aí. Bacana, legal. Não é não, Mário? Tá feliz, tá contente? Frio da fã. Quase pisei, quer dizer, pisei só um tequinho, olha, velho. Deu uma rolada embaixo de você, velho. Pisei na merda, velho. Aqui é o Sr. Jovanes, aquele que já foi 100 vezes pra Aparecida. Corajoso. Sr. Jovanes, olha o gordo aqui. Viu, irmão? Viu, irmão. Quantas vezes o senhor já foi pra Aparecida agora? A última tomando? Só 101. 101. Não tem dó da bunda mesmo, né, cara? Já não tá nem mais assado, já tá aí frito. Quanto tempo? Doutor Císio. Olha ele aí, ó. Trouxe um pinhote? É, já tá. Coitado, no meio do frio, né? Queria estar em casa. Ele que me tirou. Jogando Roblox. Ele que me tirou. Quanto tempo, hein, meu? Caramba, cara das merda que nós fizemos. Eu fico só vendo, eu fico só vendo os seus vídeos lá, cara. Vídeo de beijo. Eu lembro daqueles pedaços, os pedaços não eram muito legais que nós fazíamos, né? Não, não é. A zoeira boa. Eu não faço. Tô levando aí pro meio do mato, meio das trilhas. Olha quem tá aí. Eu sigo você no Instagram. Qual deles? Eu ou ele? Tudo bem? Prazer. Eu sigo você no Instagram. Muito obrigado. O que é essa meia aí, Tico? O que é essa meia aí? Minha meia de treino. Você é a meia de treino? Você tem a meia especial pra treinar? Só pra treinar. Olha que fresco do caramba. É meia de treino. Olha lá. O pneu dele tá muito. Tá mesmo. É o peso mesmo. Olha o Mário aqui, olha o cara mais lindo do ciclismo aqui, olha que cara lindo. Fala bonito! É nóis! O que é isso? É, exato. Dom Wilson, olha. Senhor Tarcísio. Grandes ensinamentos que eu tive com esse pessoal. Quando eu fui fazer o processo das trilhas, me ferraram pra caramba, fizeram eu sofrer pra cacete Muitas histórias de eu sofrendo, microinfartos diversos Olha, de elétrica não vale, isso daí é pedal mentiroso Caramba, olha só que delícia, que vontade, tem uma também Dá pra ir sorrindo até parecida assim E hoje temos a ilustre presença da dona Renata Falzoni Olha isso aí, olha Bike é legal? Muito! E ter voz também Hoje acabou Não pode berrar hoje? Não dá nem pra falar Tá ótimo Mas tá pedalando, é o que importa Não dá pra parar Aquele minhocão bonito que a gente gosta, olha lá Bora Boiada Vamos Boiada, acelera Boiada Bora Boiada Vamos Boiada, acelera Boiada Não deixa buraco Boiada, vambora Boiada Chegamos aqui na entradinha da igreja do Pilar, aquela paradinha básica pra poder se reidratar, bater papo com o pessoal Pedal Vê o pessoal bonito, pedal evolução Mauá, caramba Pedal evolução Mauá Power Girls Os cavalheiros Cadê os cavalheiros? Pedal na estrada 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 Ah, agora vai Oxe, não faço nem força Caramba, você tá parecendo uma roupa na estrada Bike elétrica aí, ó Rapaz Olha A bike vai sozinha Vou virar Espera aí Rapaz A bike elétrica não passa o esforço nenhum Eu só bato o pedal Isso aqui é injusto É injusto demais, mano É injusto demais Ainda testando a bike elétrica Tô numa subida ferrada aqui, meu Olha E eu não tô cansando nada Realmente é incrível Pelo amor de Deus É maravilhoso É outro mundo Ela tá num 1, né? Aumenta o nível dela Gente, é um pecado É um pecado Bike elétrica Ele também tem Bike elétrica A gente quer cometer esse pecado Eu vou te falar, viu? Wilson, não é delicioso Mas todo mundo quer Quem não quer? Quem não quer? Quem não quer? Quem não quer? As elétricas igual essa aqui é bike É um show de bola Eu mandei pro pessoal da Click Bike Já foi lá? Não Eles estão fazendo o teste Show de bola Essa aqui eu peguei da Tati Não, vou subir Agora vou subir Ela é muito forte Não é delicioso? Ela tem assistido Gente, maravilhoso Por isso que ela tá plena Bonita Com maquiagem Não nem suou Olha só Meu Deus do céu Mantenha o charme do início ao fim do pedal, mano Ó É, é Tá cheirosinha A unha bem feita Olha só Olha lá A unha é perfeita Caramba É por isso É assim que mantém a beleza da pessoa, né? É a beleza É Paramos na entrada da Igreja do Pilar Agora vamos partir Pedal cansativo esse de seis quilômetros Desgastou muito a gente, a gente tá cansado Cadê o café? Já é a hora do Torrezo? Passou das dez? Já? Já tá pra tomar uma cerveja? Já tá no óleo o Torrezo ali Olha, nove e meia, ó Tá quase Torrezo, um pastelzinho de queso Recuperar a gordura perdida Puta verdade Pedal muito longo, desgastante Caloríssimo Chega já, bigodinho Opa Tem mais ainda Esse aqui não tem dó da bunda não, mano Ele pegou e foi 101 vezes para a parecida Ave Maria Pesadeus Aí o cara não aguenta o pedal Tá esperando o ônibus chegar Puta merda Pedal de 10km Superou a expectativa hoje Só pedala só cinco, né? Chegou a dez agora, tá dobrou Olha que coisa linda Mas não aguentou Tô esperando o ônibus Tem que voltar pedalando, cara Rapaz, bike elétrica realmente fenomenal Que raiva que eu tô, mano Meu Deus do céu Isso é muito gostoso Meu Deus do céu Que inveja Eu quero um, mano Não é possível É maravilhoso, cara Aí, ó Todo gordinho é feliz pedalando, mano Que bom Quebrar uma Você tá usando um fone de ouvido de conduto óssea, é isso? Isso E funciona? Funciona, não tampa o barulho dos carros Que barato E dá pra curtir um somzinho enquanto pedala Tá curtindo um somzinho, pedalando Não perde atenção no trânsito e vai que vai Maravilhoso Pedalar emagrece? É... Pedala o gourmet, né? Mas todo final de pedala tem torresmo, tem cerveja, e aí? Cerveja E o pedala é pra comer, né? Pedala é pra comer Tô nessa Tô aqui feliz e contente com a minha e-bike E você? Eu tô com raiva Maravilhinha básica agora pra poder comer aquele delicioso break fast De toda manhã gloriosa, temos torresmo, cerveja Mostrar o cebola aqui que é o homem de camadas Pedalar não pedalar não, mas na foto Quais são as frases boas de emoção num gordo pedalando? Vixe Maria, rapaz Bora pedalar que você vai sofrer junto com nós Isso é o que eu quero Não precisa ficar falando Qual é a melhor parte do pedal? Na hora que para pra comer Não tem igual, velho Um gordo que pedala na hora que para pra comer Ó, olha a bike dele, ó Que coisa Essa bike é guerreira Essa daqui grita Não é muito não, olha aqui ó Ela tá gritando, ó Olha o dia que ela grita aí, ó Caramba Caramba Não tá aguentando o peso não Eu tenho que montar naquela lá, ó Meu lindo Prazer enorme te ver, cara Tava com saudade, hein Que delícia É sempre bom ver você, viu, meu irmão Fica com a mesma cabeça Isso tá igualzinho com você Deixa eu usar aqui, ó O que que houve com todos os amigos motorbikes? Estamos aqui, ó Representantes de todos os amigos Cada hora a gente tá num lugar A gente é amigo de todos os amigos Eu tô vendo que agora Uma hora tamo aqui, uma hora tamo ali Uma hora tamo aqui Ó Coração assim Coração assim Coração Coração Tira a capacete Parecendo uma... Uma mortadela encapada aí, bonito Como que você falou um negócio aqui O colete de quê? De fresco? É Prazer ilustre ao revê-lo Tamo junto sempre Pega na minha? Chacoalha e balança? Balança bastante Pra você quiser Olha para o Tico Não, eu tô ficando careca, cara Deixa eu adivinhar onde é que ele foi Que descapacente dele Aqui pro céu Você tem que chacoanhar caramba Hein? E aquele momento crucial de... Aqui encerramos mais um Gordo Pedala Vem a ter assistido, dê like, joinha Sinta as delícias do pedal Hoje vamos comer um belo de um franguinho É a melhor parte do pedal Essas são as delícias do pedal Ficamos por aqui E tchau, tchau